Estou filmando ai Filma aqui a jaca Olha a jaca Olha a jaca ai Olha a jaca ai Essa jaca dura Olha a jaca Olha a jaca Carlinhos subiu Tirou Tirou, subiu lá para cima O cabo é ligeiro Tanto que subiu tirou Está vendo Aí Top viu Top Para você poder Negociar ai do filho É bom você vir né Desse pavinha ai de carro Ô rapaz Aí ai Top top Está vendo Jaca dura Aqui é jaca dura Jaca dura Aí Está vendo É meu amor É sim Marlinhos Vou dar um jeito de levar essa jaca Levar limão Tem limão aqui também Vamos vender ai rapaz Começa a oferecer o pessoal ai Nós não caindo Nós estamos limpando aqui e jogando duro Pois é Nós estamos colocando ai Jaca mole Mostra ai Jaca mole A jaca Aqui é a jaca dura né A jaca mole também Estava caindo aqui Olha as menina ai brincando As menina ai brincando Maria Luisa Isabele Eita Cuidado Cuidado Aqui Aqui a jaca Cuidado Isabele Assim não Você pode cair Olha A jaca aqui O molo Olha 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 A jaca mole aqui Também Está caindo Panzinado Está cheio Olha para isso Olha As jaca Vão tudo Vai madurecer Olha É caindo Uma, duas, três Toda hora caindo aqui É madura E é da pequena mesmo Olha Tem pequena Tem grande Tem uma ali Que está madura Essa daqui É Essa daí Está vendo Acho que ela Está madura Essa do meio Entendeu Top 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 Tem muita jaca aqui Viu Vem meu filho Seu pai disse que vai dar um jeito ai Deixa eu ver se dar um jeito para levar Viu Para negociar Né As meninas aqui estão brincando Olha o balanço Dê tchau papai Tchau Aí Estão brincando ela Entendeu O limão também Está cheio de limão Entendeu Está cheio de limão Aqui a jacadura Como eu falei né E Está cheio de limão aqui ó Que limão tem O pai está ali com o Carlinho Olha Olhando lá Olha Conversando com o Carlinho Carlinho aqui é ligeiro Subiu no caixa Subiu aqui Olha Up Subiu Já Tirou Já tirou a jaca Tem fogo lá tá Tem que ir agora Chega aqui Vinha viu Está ok Beleza Tchau Tchau